O destino de Yutokutsu é finalmente revelado e com ele também o destino da sociedade Jujutsu que acaba de ganhar novos tons visíveis, tudo porque as tradições caíram e agora os feiticeiros podem correr soltos sem as amarras que o prendiam Então pergunto, quer saber tudo sobre o retorno de Yutokutsu e a queda da sociedade Jujutsu? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, Jujutsu Kaisen 269 com diversas explicações O retorno de Yutokutsu, será que ele está bem? E o Megumi com essas tonturas aí do vaso ilimitado, do Satoru Kojo e o domínio simples porque essa explicação nesse ponto da trama, afinal a sociedade Jujutsu foi por água abaixo Os líderes caíram, mas qual o intuito disso? Trouxe todas as expostas, todas, todas, todas Assiste até o final que vocês vão se surpreender Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota Tenho certeza que você vai gostar e vai até se inscrever no final Agora se você já é um feiticeiro nível, estou aguardando o retorno de Satoru Kojo Dispara o dedão no like aí E agora com vocês todos sobre Jujutsu Kaisen 269 Então vamos lá meus amigos, começamos com uma grata surpresa Mas aqui o Yutokutsu está bem, recuperou seu corpo e tudo isso ocorreu Por que? Depois que o Yuta acabou fazendo a troca de corpos com Satoru Kojo Rika manteve o corpo original de Yuta seguro Usando a sua técnica reversa para curar ele O que por si só já mostra como o Rika é um absurdo Eu creio que ela pode usar isso porque ela deve ser agora uma versão que compartilha a energia do próprio Yuta Então a técnica reversa sim, é uma realidade para a Rika conseguir utilizar Maki e os outros ficam felizes também em ver Megumi e Fushiguro de volta E perguntam a ele sobre a sua condição Megumi diz que ainda está sob algum tipo de efeito do vazio ilimitado E por isso sua cabeça estava um pouco confusa Olha, não sei se são algum alerta aí com Megumi que lembra, ele podia ativar a fusão Mas por que ele está com a cabeça confusa de tomar um vazio ilimitado? Isso ocorreu galera, porque o Sukuna para adaptar o Mahoraga na luta contra o Satoru Kojo Foi muito sagaz Ele precisava de 5 voltas na roda do general para conseguir se adaptar ao vazio ilimitado E para fazer isso ele fez o que? Deixou o Mahoraga nas sombras enquanto ele recebia parte desses danos Só que na verdade Sukuna muito esperto fez o que? Ele nos revela quando o Mahoraga é invocado que ele já está adaptado ao poder do Kojo Porque ele estava direcionando todos os danos para a alma do Megumi Então por isso que agora ele sente ainda os efeitos da expansão de domínio de Kojo O Megumi acaba se desculpando ali pelos problemas que ele havia causado Só que Kuzakabe o interrompe e diz que não há qualquer motivo para ele se desculpar Ele próprio, o próprio Kuzakabe lembra que ele foi uma das pessoas que queriam que Yuji Itadori fosse assassinado lá no início da série Então se os feiticeiros tivessem seguido adiante com isso A grande batalha contra Sukuna poderia ter sido muito diferente Então assim, Megumi não teve culpa pelos eventos que ocorreram assim como nenhum outro dos estudantes E com isso Kuzakabe pediu a Megumi e aos outros jovens que parassem de se desculpar e começassem a agir como eles realmente são Jovens, sem esse peso de culpa Temos então os feiticeiros de Jujutsu se reunindo e discutindo alguns eventos da batalha Que acabam nos dando uma enxurrada de explicação Alguns pontos de dúvidas que ficaram no ar para os fãs como o uso do gravador com o poder de Togue Embora usar o gravador de voz da Inuma que pudesse ter ajudado a encurtar a batalha paralisando Sukuna Só poderia haver um gravador de voz por vez E Yuta segurou isso como uma carta na manga Um coringa, dentre tantas variáveis que existiam dentro dessa luta Além disso, ficamos sabendo que foi a Oitodo quem ajudou o Yuta a emboscar Kenjaku usando o seu Bug Wug Eu ainda não consigo acreditar que o Kenjaku foi dessa para melhor Não daquele jeito, para mim não me desse muito bem Eu estava esperando mais o retorno dele do que o próprio Satoru Goji Mas enfim, vamos continuar Também é revelado que Riguruma estava vivo E como você se pergunta, o Sukuna enviou um golpe de corte no mundo nele Como ele evitou essa bissecção Goji e Yuta foram cortados ao meio pelo mesmo ataque Na verdade galera, o Riguruma foi atingido por um golpe regular Assim como o Kusakabe, tá? E o Sukuna já estava um pouquinho enfraquecido Mas se o corpo de Riguruma permanecesse no campo de batalha Aí sim ele teria encarado a morte certa Por conta do Sukuna expandindo o seu domínio Ou então incinerando o Shouzô com sua chama divina Então é realmente graças a Ui Ui Que eles foram capazes de evitar muitas baixas Ele é o MVP do time, segundo ele próprio E eu concordo, tá bom? Esse moleque é quebrado Só falta herdar os seis olhos Ser sobrinho do Satoru Gojo E ter uma série própria Tchujutsu Tchujutsu Kaisen O Ui Ui agindo rápido Tirando-os do campo de batalha E trazendo pra Shouzô Foi o que salvou a vida do Riguruma Então também sempre houve um potencial Pra que o Riguruma realmente estivesse vivo Dadas as circunstâncias deixadas com o seu fim Lembram do Kamutoke? A arma elétrica do Sukuna O presente de Uruzu Ela permaneceu confiscada Dizendo que o Uruzu estava vivo Agora a lâmina do executor Que ele deixou pro Ui Ui Imediatamente encolheu e desapareceu O que também deixava a dúvida dele Será que ele realmente morreu E por isso a espada sumiu? Só que quando olhamos o plano deles Antes do ataque Kuzakabe e o Riguruma Eles levantaram a hipótese De que a espada executora Ficaria sim mais forte Após a morte do Riguruma Mas o fato Dela ter desaparecido Logo após o Ui Ui A empunhar Sugeriu o potencial de Riguruma Ainda estar vivo E que somente ele Podia empunhar a espada Por isso ela desapareceu Quanto à manopla do Ui Ui Que ele estava usando na batalha Olha só Também não era nenhuma transformação Maluca Na verdade Era uma das ferramentas Amaldiçoadas Do Yuta E surpreendentemente Até mesmo a sala de TV Em que todos estavam Durante a batalha Era na verdade Um espaço dentro de Rica E isso permitiu Que todos eles Atacassem Ryomen Sukuna E Uralme instantaneamente Logo após O Gojo ser derrotado Por fim A Oi Todô Revelou que Não conseguiu salvar Yuji e Shouzô Do domínio de Sukuna Porque Eles estavam bem No centro dele E considerando que A energia amaldiçoada De Sukuna Era a mais forte Ali naquele miolo Era difícil Para o Todô Distinguir a energia Amaldiçoada De Shouzô e Yuji Para teletransportar eles É interessante Saber que Energia negativa Forte Suficiente Acaba atrapalhando O uso do Boogie É mais como Uma névoa Que obscurece A sua visão Na escolha Quando vai trocar Alguma coisa de lugar Por fim Temos a explicação Também de como Yuji usou O seu domínio simples Se você é um estudante Do novo estilo Das sombras Não pode recusar Nenhuma ordem Vinda do líder Desse estilo E isso não é tudo Porque A vida útil De um estudante Do estilo Das sombras Também é absorvida Pelo líder Usando métodos Desconhecidos Eles são Tradicionalistas E querem manter-se No topo E não divulgar Isso para o mundo Então por conta Desse risco Do vínculo Que vem com Estilo das sombras Somente o líder Poderia remover Os votos vinculativos E os encantos Que vem Quando você se transforma Em um aluno Desse estilo Das sombras O paradeiro Do líder Era completamente Desconhecido Tornando impossível Para as pessoas Conseguir rastreá-lo Felizmente Logo antes Do arco De Shinjuku Meiben recebeu Informações privilegiadas Sobre o paradeiro Do líder Diretamente De Tengen Sama Por isso Ela o matou E tornou Kuzakabe O novo chefe Do estilo Das sombras E logo depois Kuzakabe Removeu Todos os encantos Referentes As restrições Do uso De domínio simples E a absorção De vidas E isso também Permitiu Que pessoas Como Yuji E Itadori Aprendessem A utilizar O domínio simples Tudo isso Para se defender De Sukuna Mas mais do que isso Meimei também fez Para deixar Nosso MVP O Yui Mais próximo Da linha de sucessão Desse estilo Tô falando Vai ganhar uma série Esse moleque E vamos lá Para vocês entenderem Aqui Por que essa conversa De domínio simples Durante o auge Do Jujuts Na era Reian Um monge Chamado Saratsuna Ashiya Criou um domínio Para os fracos Que era como eles chamavam Tudo isso Para proteger Seus seguidores De maldições malignas E usuários De maldições Votos de ligação Foram estabelecidos Que proibiam Ensinar O domínio simples A estranhos Mas outros Feiticeiros Viram a técnica Em ação E foram capazes De copiá-las Para si mesmo Criando seu próprio estilo Algo que as ligações E votos Não levavam em conta No entanto Na era moderna Vários feiticeiros Sem nenhuma relação Possuem a habilidade De utilizar o domínio simples Vemos Kazumi Miua Que foi ensinada Pelo seu mentor No ensino fundamental E o próprio Aoi Todô Que não vem de nenhuma Família de feiticeiros E aprendeu isso Com a Yuki Só que agora Sabemos que O estilo Das sombras Tinha votos Quase que parasitários Que sugavam A vida De quem tentasse Se afiliar Ao estilo Estilo das sombras Agora você se pergunta Por que o estilo Das sombras E o domínio simples Eram necessários Aqui na luta Do Sukuna Aliás o que muda De um domínio simples A cesta de vimioca Do Sukuna E o novo estilo Das sombras Eu vou explicar elas Para vocês E vocês vão entender Por que de retirarem Esses votos Vinculativos Que impediam De ser ensinado Para qualquer Feiticeiro Vamos lá Domínio simples O que que é É usado por feiticeiros Para se defender Dentro de uma expansão De domínio Ele cria um escudo Invisível Porque o domínio simples Ele neutraliza A função do acerto Garantido De um domínio Afetando a barreira Não a técnica Amaldiçoada Do seu inimigo Domínios simples Também podem ser Personalizados Com diferentes Regras E mesmo votos Vinculativos Para afetar Aqueles dentro deles Tanto o conjurador Do domínio Quanto o seu alvo Porém meus amigos O domínio simples Também pode ser usado Ofensivamente E aqui entra O novo estilo Das sombras Que tem diversas Técnicas de esgrimas Que operam Em torno do combate A qualquer um Que entre dentro Do alcance Do domínio simples Do usuário Basicamente Você pode matar Um feiticeiro De alto calibre De alto nível De energia Se ele entrar No seu domínio Simples Do estilo Das sombras O que torna ele Muito, muito, muito Poderoso E por isso Há uma escola inteira Que o pratica O novo estilo Das sombras Ele é versátil Então originalmente Era para ser Um domínio Para lutar Contra usuários Malignos E maldições Mas Pode agora Ser usado Em conjunto Com habilidades De esgrima E também Como um alto Contra-ataque Poderoso O Kuzakabe Ele é o melhor Exemplo Para vocês Entenderem Por que Isso é tão Forte Ele se tornou Um feiticeiro De primeiro grau Que inclusive O Gojo Diz Ser o mais Forte de todos E o Kuzakabe Fez isso Sem nem ter Uma técnica Amaldiçoada Apenas Domínio Simples E espada O próprio Kenjaku Se maravilhou Com a evolução Do domínio Simples E o estilo Das sombras Em instâncias Separadas Tá mas o que Que é a cesta De vimioka Que vimos O Sukuna Utilizando E até o Reggae Mas é o modo Arcaico Do domínio Simples Beleza Pensem dessa Forma Porque a cesta De vimioka Também é usada Para combater Expansões De domínios Cria a mesma Defesinha Ali para você Só que pensem Na cesta Como sendo Um protótipo Enquanto o domínio Simples É um produto Finalizado E o novo Estilo das sombras Uma atualização 2.0 A cesta Não é usada Nos dias atuais Pelo simples fato Que para fazer A cesta De vimioka Você tem que manter As mãos Em um sinal Unido Sinal de mão Então você não pode Usar suas mãos O que é uma grande Desvantagem Para qualquer feiticeiro A menos Que você tenha Quatro braços Como o Ryoman Sukuna E por isso Ele era um deus Com o corpo Perfeito Para usar a feitiçaria Porque como sabemos Qualquer técnica Que seja Ela é aumentada E muito Por sinais De mão Tá bom Então ao contrário Do Ryoman O Sukuna Ele pode usar o sinal De mão o tempo inteiro Porque ele tem Dois braços livres ainda Como ele podia Fazer a cesta Ele ainda podia Fazer cânticos Ou lançar outros golpes Por conta da sua mão E sua boca extra Beleza Então esse capítulo Está abordando Principalmente A questão narrativa De como todos Aprenderam o domínio Simples Fora da tela Quando supostamente Era para ser limitado Apenas a discípulos Específicos Então para resolver isso Antes da batalha Mei Mei Fez uma onda De assassinatos Até que o mestre Do domínio Simples Fosse o próprio Kuzakabe Que então Cancelou todas as limitações E ensinou o domínio A todos Mei Mei Age como se fosse Lucrar com isso Tornando inclusive Ui Ui O futuro herdeiro Desse estilo Só que é legal Que no flashback No final do capítulo Mostra que ela estava Realmente chateada Com todas as pessoas Que poderiam Ter sobrevivido Se todos eles Soubessem usar O domínio Simples Além disso Os devotos Do domínio Simples Estavam mantendo Isso em segredo Para que Acumular poder E minar A força vital Para eventualmente Superar As três Grandes Famílias Então temos Essa grata Surpresa Mei Mei Se importa Com algo Mais do que Dinheiro Agora sim Galera Eu nem tenho Certeza Por que Akutami Introduziu Todas essas Restrições E condições De domínio Simples Estão perto Do fim Não sei Por que Isso aqui Encaixou Agora Sei que ele está Dando diversas Explicações De como Rula a luta Como eles Aprenderam Mas Sendo bem Sincero Não consigo Dizer Para vocês Por que Colocar isso Faltando Dois Capítulos Para terminar A série É duplamente Estranho Porque Claramente Foi configurado Com antecedência Essa explicação Tá bom Não é uma introdução Aleatória Como um preenchimento Ou algo assim Akutami Já tinha Essa trama Do domínio Simples Definida Com bastante Antecedência Então a minha Questão é Por que Fazer isso Agora O mesmo Com os superiores De Jujutsu Sendo mortos Eu acho Que essas duas Tramas Elas teriam sido Muito boas Com parte Da preparação Para entrar Nesse arco Derrubando As velhas Instituições E deixando As novas Gerações Se levantarem Enquanto se dirigiam Para a batalha Final em busca De uma era Própria Porque Para ser sincero Creio que Grande parte De vocês Assim como Eu Não dão a mínima Para domínio Simples Nessa altura Do campeonato Não quero ouvir Explicação De como eles Deontaram Sucuno Usando domínio Simples Faltam dois Capítulos Então Estamos gastando Nossas poucas Páginas Que nos restam Em explicações Que eu acho Que não caberiam Nesse ponto E eu realmente Acho que seria Muito melhor Se fosse antes Da luta E não A essa altura Do campeonato Tá bom galera De qualquer forma Tivemos Bastante Explicação De uso De poderes Por que não Usar a lâmina Do executor De uma forma Diferente Ou então Por que a Oitodu Realmente não Teletransportou As pessoas Pra fora Do domínio Do Sukuna Muito mais rápido Eu creio que Akutami queria Que esse capítulo Fosse pra falar Sobre diferentes Cenários hipotéticos Teorias Perguntas Respostas E claro Contar ao público Que aconteceu Agora Era essencialmente A única maneira Possível As fagulhas De todas as Respostas Dadas No capítulo São basicamente As mesmas Sukuna Kenjaku E Raume São muito fortes Então Esse capítulo Eu acho que ele não tem Pontos positivos Ou negativos Ele existe apenas Para te contar Por que o plano deles Deu tanto errado E por que era A estratégia certa Nas entrelinhas Pelo menos Eu gosto aqui Da jogada De Meimei Tá bom Eu gosto de ver Em como eles Estão limpando A sociedade De Jujutsu Retirando Os tradicionalistas O monopólio Do domínio Simples Acabou E todos Vão aprender E podem se salvar O clã Zenin Não existe mais Os clãs Kamô E Gojô Não são mais Tão relevantes Após a morte Dos seus líderes Os superiores Da sociedade Estão mortos E serão substituídos Por Gakuganji Que toca uma guitarrinha Parece ser um véi maneiro Os feiticeiros Vão se divertir Muito mais Agora Sem essas políticas Desnecessárias Que os acorrentavam De qualquer forma Também creio Que a melhor parte Que você deve Concordar comigo É ver que Juta Está bem Em seu próprio corpo E é isso meus amigos Você acha que Deveria ter essa explicação De domínio simples Entrando na prorrogação 45 do segundo tempo Tem mais 2 minutos De prorrogação Você não quer ver O Neymar Caindo no chão Não é Não Você quer ver gol Então Não sei se caberia Tão bem agora Eu gostei das explicações Eu acho legal Só eu acho que está Posicionado errado Não devia estar aqui Nesse ponto Tinha que estar bem para trás De qualquer forma Quero saber o que vocês pensam Deixe sua opinião aqui Gostou da volta do Yuta? Mais dois capítulos Para o retorno do Gojo Acredito Confia Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau 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 Tchau